Essa filmagem aconteceu no Santuário de Nossa Senhora do Carmo, na cidade de Irapuã, em São Paulo. E quem estava celebrando é o Padre Marcelo de la Libera, através da página oficial do Santuário de Nossa Senhora do Carmo, em Irapuã, em São Paulo. E aí o Senhor nos dá esse sinal. Vejam, é impressionante. Compartilhem, meus irmãos. O Senhor, o santificado e a terra, na verdade, ó Pai, vos sois santos e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferidas, derramando sobre elas o Vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor vosso. E santos de caras, nós somos de Deus Estando para ser entregue e abraçando vivamente a paixão Jesus tomou o pão Deu graças no partilho E o deu a seus discípulos dizendo Tomai todos que comem Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo que com a vida seja Ele tomou caras e insuações Deu graças novamente E o deu a seus discípulos dizendo Tomai todos que bebeis Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será declarado por vós E por todos para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de Deus Ele subsiste a fé E anuncia-nos em nome da nossa morte E com a mão da nossa ressurreição Vinde-se em nome da nossa morte Acelerando por vós a memória da morte e a ressurreição do nosso filho Nós nos oferecemos ao Pai Mão da vida e trácea da salvação E nos agradecemos Porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença E por servir Vinde-se em nome da nossa morte e trácea da salvação Que nós nos suplicamos Que participamos do povo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Vinde-se em nome da nossa morte e o salvação Lembrais-nos ao Pai E a nossa Igreja Que se faça A CIDADE NO BRASIL